Sabe, rapaziada, beleza? Meu nome é Thiago Chicória, sou tatuador, bodybuilder. Sabe, eu descobri que sou empresário agora, me falaram e eu não lembro. Eu falei que agora tem a roupinha ali e tal, né? Tu também é empresário, né? Enquadramos nesse nível. Não é, cara? Então, empresário, eu não sei nem falar isso. Vim aqui participar do Ask Maramba, é um prazer, muito obrigado. Curte aí, espero, deixe seu comentário. E é isso. Chicória foi um apelido que, como todo apelido, eu acho que a grande maioria a gente não gosta. Quando você não gosta, pega, né? E era apelido de escola. Tava na escola, um moleque espuleta na frente da lousa lá e causando, o pessoal querendo escrever. E eu pronunciei a palavra Chicória e ninguém sabia meu nome, porque eu era novo na sala. Então, eu tava, tipo, meio que em pé, não sei o que lá, Chicória. E o moleque queria licença. Ele, ô, da Chicória, dá licença. Eu olhei e não gostei. Pegou. Pegou. E já era, mano. Eu tentei tirar isso de tudo quanto era jeito. Tentei botar... Eu tive apelidos no futebol americano, joguei futebol americano. Tive apelidos no jiu-jitsu, tive apelidos na capoeira, tive apelidos em tudo quanto é lugar que eu passei. No bombeiro. E nenhum apelido pegou. Eu saio em Chicória e minha mulher, meu, você tem que assinar Chicória, não tem o que fazer. Todo mundo te conhece como Chicória. E aqui estou eu, Chicória. Quem é Chicória? Caraca. Eu nunca parei pra pensar quem sou eu, assim, dessa forma, né? Eu não sei muito falar de mim, tá ligado? Eu gosto de dar exemplo de como eu sou e tal. Mas agora falar de mim, ah, cara, eu sou o respeito em pessoa, sabe? Eu sei respeitar todo lugar, toda pessoa, todo ser vivo. Eu acho que é isso. Tanto é que eu tenho respeito tatuado na minha barriga enorme aqui de frente. E minhas tatuagens têm muito disso, de me lembrar as coisas que são importantes pra mim, né? O caminho que o meu raciocínio tem que seguir e tal. Então respeito eu coloquei na barriga de frente, porque a primeira coisa que você vai encontrar de mim é respeito. Eu já chego te chamando 100%. Então eu também sou muito apaixonado por tudo. É... Então eu chego, entrego o amor e espero o amor de volta. Aí, se o amor for diminuindo, é por sua conta. Então é mais ou menos isso. Sou muito... Eu sou apaixonado pela razão. Então, assim, paixão e razão é uma coisa que não anda muito. Mas eu sou mais ou menos isso, sabe? Eu sou muito racional, com muito sentimento. Então é mais ou menos por aí que a coisa vai. Eu raciocino com muita paixão nas coisas. E pras pessoas e tudo que eu faço. Meu maior sonho hoje. Porque sonhos não são únicos, né? A gente tem muitos, cara. Tive vários e tô vivendo um agora. Aqui, cara. Isso aqui é um sonho pra mim. Isso aqui tá aqui e... Como eu sou apaixonado, tudo que eu falo, quando você fala de sentimento, meu olho brilha. Você repara, né? É dois. É, então. É assim. E é isso aqui. É um sonho. Eu estar aqui fazendo esse tipo de coisa. Eu lembro quando eu queria. Eu... Pra estar aqui na mídia, nessa mídia que a gente tá, eu pensei num dia. Minha mulher sentou comigo e a gente pensou um dia. Quem te faz pra estar no meio dessa galera que eu gosto tanto? Como é que eu faço pra estar com esses caras que eu queria estar com esses caras? Não por... Porque queria. Eu acho pessoas sensacionais. É, porque... Aí vocês mostram. Eu via os seus vídeos na frente, sentadinho na beliche, falando com a câmera e tal. E falava da madrugada vindo de Campinas se fudendo de busão e tal. E os projetos e tudo. E eu achava sensacional. Falei, cara, queria ser amigo desse moleque. Também é sério não mesmo. Na época do Togura. Sério, pô. Eu lembro. Eu lembro de tudo. E era esse tipo de coisa. Via o horse. E aí eu via que era próximo, né? Via aqui. Eu falei, mano... Por que que eu não consigo encontrar com essa galera? Já que a gente tem tanto em comum. A gente se identifica. Eu acho que o pessoal que vê o vídeo se identifica muito com a gente, né? Então isso aqui é um sonho. Hoje o meu sonho é viver do bodybuilder. Eu já fiz muita coisa. Graças às escolhas que eu fiz. Tudo que eu inventei de fazer, eu fiz bem. Mas isso não é egocentrismo. É só um fato. Eu realmente fiz bem as coisas que eu fiz no jiu-jitsu. Fui até a faixa marrom. Dei aula. Tá, beleza. Já cheguei num bom lugar. Vai me machucar se eu continuar. Então agora eu vou pra cá. E fui por aí. Tatuagem é a mesma coisa. Estudei, estudei, estudei. Me trouxe até aqui. Tatuagem fez a pessoa que eu sou hoje. Tudo que eu consegui foi através da tatuagem. Me sustentei a mim e minha família muitos anos só com tatuagem. E aí eu sempre quis ser bodybuilder. Desde moleque. Mas aí muito caro. Não tinha condição e tal. Então agora eu tô caminhando pra ser o bodybuilder que eu gostaria de ser. Já sou um bodybuilder já há um bom tempo. Mas o cara, o bodybuilder, o atleta que eu gostaria de ser, tô caminhando pra ele agora. Então o meu sonho agora é ser o bodybuilder que eu sempre sonhei em ser. Tá lá no lugar que eu sempre sonhei em estar, sabe? Um olímpico, alguma coisa assim. E a gente vai dar esse jeito, cara. Te garanto que a gente vai chegar lá. É, cara, é tudo. Isso aí não tem como falar. Foi... É tudo em todos os aspectos. Porque hoje ela é um pouco de um pesar no que eu quero fazer. Que foi sempre a tatuagem que eu não foquei no bodybuilder por conta de todo estigma da tatuagem no corpo. Porque ela atrapalha o shape e tal, não sei o quê. Então eu não fui. E frustrado, né? Não ia. Porra, eu queria. Enchei de tatuagem. Mas continuei. Foquei, foquei, foquei. Aí dos novos tempos as tintas cobrem tatuagem. Começou a aparecer atleta no Olimpia com uma porção de tatuagem coberta. Eu comecei a ir atrás disso, atrás disso. Até que as coisas melhoraram... O cenário do bodybuilder mudou e as coisas ficaram mais acessíveis. Aí eu tive acesso a tinturas, a pintura, essas coisas. Começou a cobrir e eu falei... Esse foi o ponto. Eu fico assim, caraca, se eu não tivesse tanta tatuagem, talvez eu já estivesse em um lugar onde eu gostaria. Mas eu não me arrependo. Só um raciocínio. Se sim, minha mãe fosse uma coelha, talvez eu fosse um coelhinho. Mas isso não me traz nenhum arrependimento. Porque tudo que eu sou hoje é graças a tatuagem, cara. Isso, tatuagem, foi e será minha vida sempre. Parte dela, ao menos, né? Se eu conseguir chegar lá no Olimpia, vamos ter que dividir esse pódio aí em tatuagem e bodybuilder. Mas graças a ela, hoje eu consigo me focar 100% em bodybuilder. Eu estou realmente focado 100% no bodybuilder por conta da tatuagem. Então, minha vida, eu posso dizer que é a tatuagem porque tudo gira em torno dela. Eu tenho orgulho da cabeça que eu construí. Mas eu não consigo saber o caminho que eu fiz para ela estar aqui. Eu não sei te falar como é que eu fiz para estar com a cabeça que eu tenho hoje. Com a pouca idade que eu tenho e com a idade avançada mental que eu tenho. Eu sei que minha cabeça pensa muito. Quando anos? 36. O que eu passei em 36 anos, o nego não passou em 80. Só no início eu já falei 5 profissões que daria para eu viver delas a vida inteira, né? E fiz mais coisas. E eu acho que foi isso, sabe? Eu acho que a minha positividade, a minha... Quando o copo está meio cheio. Qual que é a palavra? Otimista. O copo sempre teve meio cheio. Quando eu morei na rua era da hora porque eu olhava as estrelas. Cara, está da hora isso aqui, cara. Olha que céu da hora, está estrelado, vou acampar. Era um negócio assim, tá ligado? Eu nunca achava... Eu não sabia o que era bom. Então eu não sabia que estava ruim. Então... Quando eu não tinha o que comer, eu achava sensacional porque eu estava comendo só o que eu queria. Eu adorava comer pão com manteiga, tá ligado? Então tipo, não tinha arroz, não tinha carne, não tinha nada. Minha mãe, vamos comer pão. Eu amava comer pão com manteiga no café com leite. Era o dia inteiro comendo isso. E para mim era ótimo, cara. Hoje eu sei que era dificuldade. Mas como eu não tinha limiar de bom e ruim, estava sempre bom. E eu descobri isso mais velho. E aí eu não sei te falar. Da onde que vem? Só vem, mano. Me fez chorar agora. Eu estou aqui, ó. Minha mãe me dava sopa de fubá, velho. É, eu creio. Máximo. Depois eu descobri que era dificuldade. Então eu cresci comendo fubá, cara. Eu era uma criança de 5 quilos que precisava comer. Eu nasci com 5 quilos. Um dia que a velha vai arrumar comida para encher um bacuri do tamanho desse tambor aqui. Tá ligado? Era um bizerro, tá ligado? Tem as fotos minhas assim, ó. Se eu achar e te mandar, tu bota no cantinho aqui. Gordão, os bracinhos saindo assim do lado do corpo, tá ligado? Cheio de dobra. Eu quebrei um carrinho de criança com o meu peso, mano. O carrinho... O pessoal foi andando, o bagulho despinguelou. Ninguém aguentava me carregar, tá ligado? E eu cresci comendo fubá. Fubá com água, cozido na panela. Ou milharina, que era o cuscuz. E era isso aí, mano. Nasceu com a estrutura. Nasceu com a estrutura. Eu acho que ninguém vai lembrar. Que eu já... Nossa, que história. Não acredito. Não vou falar isso, cara. Não posso falar. Manda! Eu já fui... Eu já... Eu já... Não sei se a molecada vai saber quem foi Clodovil Hernandes, sabe? Você lembra do Clodovil? Um senhor gay. Que fez muito. Que foi deputado. O cacete. Eu não sabia, Clodovil. Clodovil. O gay lá que o pessoal... Olha, meu amor, que fazer as piadas e cacete. Eu fui garçom de uma festa dele de toalha e gravata. Você... Tem história. Tem história, mano. Vagabundo descabelado, precisando de dinheiro. Mas a história não vai pra página 2, mano. Foi onde eu parei. Eu trabalhei com dança. Mas isso muita gente sabe. Trabalhei com dança. Dava aula de dança mesmo. Dança. Salão. Coreógrafa. Axé até. Caramba. E aí, o que sobrava pra gente era trabalhar em boate. Queijinho. Calça social. Gravatinha. Ficava lá em cima só dançando. Caramba. E aí rolava as propostas indecentes. Mas a proposta indecente pra homem é sempre com o homem, né? Então assim, aí o cara... O cara gosta ou ele não gosta. Aí eu falei, não dá. Aí começaram a me cortar dos trampos porque eu não tava contribuindo. Não tava interagindo. E aí foi aí que parou. Compulsão alimentar eu tive na primeira competição. Cara... Nossa. Eu não sabia muito... Eu não sabia muito não. Não sabia o que fazer. Era só... Pega aqui. Pega ali. Tem um amigo Léo. Léo Bomba. Leonardo. A gente sempre foi laboratório de nós mesmos, né? Nós fomos. A gente descobriu as coisas e testava na gente. Graças a Deus a gente não fez grandes cagadas. E aí a gente foi meio que no feeling fazendo a preparação. Ele e eu. Eu mais sozinho. Perguntava uma coisa pra ele. A gente conversava e tal. E aí na finalização, zerando o carbo. Pra cacete. Você não se zera tanto o carbo. Tirava sal de tudo. Lavava frango três vezes. O cacete. Fazendo merda pra cacete. E aí eu tava muito tempo sem carbo. Muito tempo. Três, quatro semanas sem carbo. E os caras falaram. Imagina, eu fico dois meses. Lá naquela época. Porque eu falei. Puta que pariu. Eu sou um merda, cara. Não consigo ficar um mês sem carbo. E não fica um mês sem carbo. Pelo amor de Deus. Não fica. Aí eu tava voltando de carro. Eu tava desesperado. Dois dias da competição. Não sabia o que fazer isso. Eu chegava em casa. Comia quatro pés de alface. Tomava água. E mais quatro pés de alface. E não passava. Aí bateu cinco minutos. Eu passei na frente do mercado. Eu vi um banner. De comida. De Danone. Promoção. Na frente do mercadinho. De bairro. Eu parei o carro atravessado. Na rua. Puxei o freio de mão. Deixei as portas abertas. Entrei no mercado. Que nem um doente. Fui até o freezer dos Danone. Abri. Peguei um Danone de saquinho. Sabe? Tipo. Furei no dente. Tomei em pé. No meio do mercado. Tomei dois. Dois. Assim ó. Tremendo. Tomei os dois. Dois. E o pessoal olhando pra mim assim. Com os bagulho na mão amassado. Babando Danone. Mano. Esse dia foi louco. Tá ligado? Isso foi uma compulsão que eu não consegui. Cara. O bagulho me levantou mano. Eu não consegui. Eu não consegui raciocinar. Eu raciocinei. Depois que o sangue subiu. Ou o doce. A glicose. Subiu. Raciocinei. Falei. Aquele ano. Hã? Na hora que bateu a insulina. Aquele arrependimento. Ah na. Deu um pouco. Mas não foi. Como eu não sabia. É. Não tinha muita noção. De quanto aquilo seria prejudicial. Pro shape. Pelo cacete. Não. Não bateu tanto não. Eu fiquei. Caramba. Ainda bem que eu fiz essa merda. Porque aí você olha no espelho também. Eu sempre tive um pouco disso. Eu acho que até melhorou essa porra. Sabe. É. Aquela visão. Enfim. Mas foi. Foi. Foi essa. Eu acho que já tive. Talvez tenha tido mais nada tão marcante. Hoje eu sou. Hoje. Cada competição que vai passando. Você vai ficando mais controlado. Você vai aprendendo os gatilhos. Você vai aprendendo a se poupar de situações. Para não te dar compulsão. Não tenha nada em casa. Se você tem preparação. Não tenha nada em casa. Sua mulher. Ou seu filho. Alguém. Essa galera que vive com você. Você tem que te acompanhar. Porque senão você vai falhar cara. Não tem jeito mano. Não tem um cidadão. A família unida permanece unida. O conselho que eu daria para mim. De dez anos atrás. Dez anos atrás. Dez anos atrás. O meu moleque estava com quatro anos. Eu já estava. Foi ele que fez eu viver de tatuagem. Eu estava no bombeiro antes. Ele já estava com quatro. Eu ia falar. Eu ia falar para ele. Eu ia falar para ele. Cara. É. Você. Continua. 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 Continua fazendo o que você está fazendo aí. Que vai dar certo. O moleque vai crescer. Um moleque foda. Um moleque com 14 anos. Tem a cabeça que esse moleque tem. Com os bagulhos que a gente passou. Também teve essa. Eu fui pai. Eu fui pai solteiro. Tipo. É. A gente meio que desentendeu no começo. E aí. Eu acabei ficando com o menino. Porque as coisas foram desse jeito mesmo. No começo teve um pequeno arranca rabo e tal. E a gente meio que. Eu tentei ficar com a guarda. Difícil né. Um cara pegar. Tentar ficar com. O pai. Tentar ficar com o filho né. Geralmente os cara. Vai lá. Eu pago a pensão. Dá tudo certo. E aí. Eu falei. Não dá. É meu moleque mano. Não dá para deixar. Longe não dá. Não dá para dividir. Aí o pessoal. Não. Eu falei. Não. Vocês estão. Ramelando na situação aí. Vou ficar com esse moleque com mim. Aí fiz o corre. Consegui. Consegui provar. Que eu era. Capacitado. Porque geralmente. A justiça. Tende para a mãe. Para a família da mãe e tal né. Mas deu certo. O pessoal é um amor. Foi lá. Foi um momento. Hoje todo mundo. Todo mundo é responsável. Família toda. Todo mundo. A gente se. É. A gente tinha. Muito amigo. Inclusive. Eu ligue para ele. Aí trouxa. Como amigo. Mas eu fui pai sozinho. E aí era. Tinha que acordar cedo. Levar o moleque para a escola. Voltar. Tatuar. Pegar ele na hora do almoço. Deixar um pouco na casa da minha mãe. Fazer outra tatuagem. Voltar. Ficar com o moleque. Levar ele para a academia comigo. Ou deixar com a minha mãe. O que desse para fazer na hora. Ele ficava lá. Eu treinava. Ou ele ia para a academia comigo. Eu só ficava com ele. Eu treinava. Voltava. E essa função louca aí. Uns bons. Vários anos. E deu certo. Para mim. Eu não tive pai. Olha. Meu pai saiu fora. Eu tinha uns quatro anos mais ou menos. A velha criou a gente. Eu sou o caçula de três. E eu acho que eu era para ser gêmeo. Tá ligado? Porque assim. Minha mãe. O casamento estava muito ruim. E minha mãe. Mano. Eu não posso ter esse filho. Ela estava grávida. Eu não posso ter esse filho. Se esse moleque vier. Vai foder mais ainda a minha vida. E era aqueles tempos. Que mulher não sai de casa. Cozinha. Queima o fogão. Queima a barriga no fogão. E tal. E aí minha mãe tentou. Foi numa clínica. E fez a tal da curetagem. Não sei se. Aí você bota um pi aí. Tirou. E aí o médico falou. Daqui uma semana você volta. Para a gente ver como é que está a situação. E tirou. Mostrou o feto. Levou. Jogou fora. E aí ela voltou depois de uma semana. E ela. Vamos ver como é que está. Fez o exame e tal. Olha lá. Você está grávida. Como assim. Eu estou grávida. Você me mostrou o feto. Você tirou. Eu estou sentindo. Sangrei. Ela. Pois é. Tem uma criança aí dentro. Então provavelmente. Tiraram uma. E o que ficou. Estou aqui. Falando com vocês. Está ligado. E aí. E aí. É. E aí ela falou. Mano. E aí. Não. Está louca. Aí a cabeça dela. Ela. Foi para outro lugar. E ela. Mano. Deixa aí. Esse moleque. É diferente. Vamos ver o que vai dar. E aí. Sei lá. Esse pai. Eu cresci com duas placentas. E veio mais. Mas aí. Ser pai para mim. É não. 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 Não abandonar o moleque. Tá ligado. Foi só para contextualizar. Tipo isso. Eu falei. Mano. É isso. Eu acho que eu tenho que estar com ele. 100%. Não é. Pega aí. Final de semana. Não é. Não é. Com meu moleque. Eu sento. Converso com ele. Há 14 anos. Eu sento. E explico. Tudo. Tudo. Não. Mas você vai saber por que não. Você não pode falar palavrão. Você sabe o que significa? Não. Então quando você souber. Você fala. Para você saber se você pode falar ou não. E aí ele aprendeu isso. Hoje ele fala uns palavrão com 14 anos. Mas quando ele. Quando cabe. Ele põe no lugar certo. Não ficava falando porque é engraçadinho. Ele não deixava. Ensinava. Ensinava tudo. E pai roots mano. Come formiga que é bom para visto. Moleque comia todas as formigas na rua. Comia a ração do cachorro. Pegava assim. Não fica doente hoje mano. Paizão raiz. É isso aí mano. Vitamina S mano. Vitamina S mano. Sujeira. Duas vezes maior. Eu é mano. De acordo com o que eu estou vendo a vida correr agora. E você me pegou num momento de transição. Magnífico na minha vida. Que eu estou. Eu inventei a marca de roupa tal. E o negócio está virando cara. Do negócio do jeito que eu não imaginava. Justamente com a ideologia de old school. Botar essas camisetonas. Um bagulho tal dos anos 80. O pessoal está pirando. Ninguém está fazendo. E eu estou fazendo. E está dando certo. E aí o negócio está virando. O Diego está pedindo. O negócio. Tive umas reuniões aí. Final de semana aqui. Eu falei. Mano. O site. O cacete. Por isso que eu estou falando. Cara empresário. Então daqui 10 anos mano. Eu quero estar com você em algum lugar muito foda. Tirando onda. Tão ligado. Tão ligado. Tão ligado. Dando risada aí. Fala. Cara lembra daquele vídeo lá. Que nós fizemos 10 anos atrás mano. Que bagulho da hora. Olha onde nós está aqui agora. E você monstrão também. Classiczão. Classiczão monstro. Eu não gosto de nada mal feito. Se eu inventar de fazer qualquer coisa. Cara. Eu não vou saber dar menos de 100%. É o mínimo. Então assim. Eu não gosto de fazer um negócio. E nego falar. Tá ligado. Eu não sei se é pelos outros. Se é por mim. Ou se é por todo mundo. Eu não sei te falar. O que me move. Mas eu sei que eu não gosto de nada mal feito. Então eu quero. Eu gosto de. De que as pessoas. Mesmo que elas não falem. Elas vejam que está bem feito. Para não. Se ela não falar que está bem feito. Ela também não vai poder falar que está mal feito. Isso me move. Então assim. Se eu pegar para fazer. Eu vou fazer mano. E vou fazer bem feito. E aí. Depende do que. Tem coisas que dá para você fazer mais rápido. Tem coisas que você fazer mais. Vai demorar um pouco mais né. O bodybuilder. É basicamente isso. Eu estou no meio do meu processo. De excelência. O bem feito está chegando. Se Deus quiser. Eu posso dizer que a minha última inspiração. É. Elas vieram né. Elas. As coisas vão te motivando. E te inspirando. E você vai. Galgando. E chegando né. Já. Já disse que você foi uma inspiração. Já para mim. Em algum momento da vida. E foi. Com certeza. É. Puxando aqui. Realmente foi. Minha mãe. Geralmente é né. Geralmente tem a mãe. Algumas dessas pessoas. Inspiram a gente. Minha mãe inspirou muito. Porque ela. 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 Nem me viu crescer. E não porque ela não pôde. É porque não dava. Ela tinha que sair. Três para criar. E a gente morando. Numa casinha de. De madeira. Tá ligado. E. É. Triliche. E. Não. Às vezes não tinha triliche. Quando não tinha triliche. Eu dormia numa rede. Tinha. Os meus irmãos embaixo. E eu pendurado por cima dele. Estava sendo uma banana lá dormindo. Então. A história da tiazinha. Ela não sabia. Não sabia. Fazer nada. Ela. Quando ela. O meu pai. Saiu fora. E ela aprendeu. Começou a bordar. Sapatilha. E até mogi comigo. Mano. Uma rolê. Então a velha. Fez o trampo. E hoje ela tem a casinha dela. Fez uma casinha. Na praia. Vai. Volta. Tirar onda. Minha mãe. Dança mesmo. Vai pros baile. Piruona. Calça branca. Saltão. Então ela. É uma das minhas inspirações. E como eu disse no começo. A atual. É minha esposa. Cara. Outra mulher. Deixa aí. Devo falar dessa mulher viado. Porque as aí. Tipo assim. Eu passei por muitas religiões. E aprendi muita coisa sobre espiritualidade. Muitas mesmo. Olha aí. Estou falando. Olha o tanto de coisa que eu fiz com 36 anos. E passei no cristianismo. No catolicismo. No espiritismo. Budismo. Algumas coisas sobre. Sempre um pouquinho de todas né. O espiritismo foi o que eu tive mais tempo. Hoje eu não tenho religião. Eu tenho religiosidade. Eu sei que existe o bem maior. Eu sei que eu tenho que te respeitar. Eu sei que eu tenho que te querer bem. E te tratar como eu gostaria de ser tratado. E assim eu levo minha vida. E dá tudo muito certo. Porque é tudo muito simples. E eu cheguei até aqui. Passando por tudo isso. Eu encontro uma mulher que não tem noção do que é religião. E chega com a cabeça tão boa. Melhor que a minha. Com 10 anos menos. Aí você não vai admirar. A menina. Ela é vegetariana desde os 10. Porque descobriu que a galinha que ela tratava. Que ela carregava no colo. E a vaca que ela dava beijo. Segurando pelo chivre. Ia para a mesa. E ela mano. Isso está errado. E ela não tinha noção de religião. E por aí foi. Isso é só um pontinho. E cara. Nossa. Melhor pessoa que eu conheço. Mais espiritualizada que eu conheço. E quando encontrei com ela. A minha cabeça. Eu juntei tudo que eu aprendi quando encontrei com ela. Eu tinha muito conhecimento. Mas não tinha sabedoria. Sabedoria né. Para usar. E aí. Quando ela chegou. Eu adquiri sabedoria. As coisas assim. Buf. Aí eu comecei a usar tudo. E aí. A gente começou a fazer um jardim imenso cara. De conselhos. E pessoas maravilhosas. Tudo que é ruim. Nem chega perto. Nem tem. Nem. Não tenho nem noção do que é. Porque não chega. E não dá tempo. Não tem espaço. Por causa dela mano. E é isso aí. Essa mulher. Essas são as duas. Coisas aí que. Duas pessoas que. É. Me inspiraram. E me inspiram até hoje. Arrependimento. Não ter. Mas aí. Não teria como. Mas aí. Não ter começado. É. Não ter focado. 100% no bodybuilder. Como eu gostaria. De ter focado antes. Mas aqui. Também não dava. Então. Não sei se dá para falar. Que arrependimento. Talvez fosse. Porque quem quer. Dar um jeito. E na época. Mas. Tinha tanta coisa para pensar. Moleque. Sozinho. Tinha que correr atrás. Eu tinha. Correr. Eu estava correndo atrás. De melhorar a tatuagem. Para eu ganhar mais dinheiro. E poder criar o moleque. né. E eu só vim melhorar. Minha tatuagem mesmo. Um. Seis anos atrás. Que aí. Eu realmente. Estudei tatuagem. Aí. Eu virei um. Eu consegui ser uma pessoa. De. De expressão. Na tatuagem. Aí o negócio. Começou a entrar dinheiro mesmo. Fazer uma tatuagem. Foda e tal. Mas se eu tivesse. É. Focado no bodybuilder. Um pouco antes. Talvez eu estivesse. Colhendo um pouco mais. Mas tudo na hora certa. Né. Mas eu acho que talvez. Seria isso. Eu poderia. Porque eu já estava ali. Sabendo das coisas. Eu não tinha grana. Para investir. Mas tem gente. Que faz sem nada. Né. Enfim. Mas eu acho que é isso. Cara. Eu queria agradecer você. Assim. Por pensar em mim. Nesse quadro aqui. Pô. Sensacional. Eu sempre quis fazer alguma coisa com você. A gente já está tentando. Né. Faz um tempo. É. Queria que a galera. Tirasse o melhor. Dessas. 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 O máximo de positividade. Que eu. É. Isso que eu estou tentando passar para vocês. O máximo de positividade possível. Né. Não tem. História triste. Tem história. Né. Aí vai. Vai. Do seu ponto de vista. Se ela é triste. Ou se ela é alegre. Para mim sempre teve bom. Eu não. Cara. Eu não consigo imaginar um momento que eu fiquei triste. E não é porque eu estou falando. Ai. Eu não fico triste. É que eu não consigo lembrar mesmo. Cara. De momento de tristeza. Eu só choro de alegria. E faz tempo. Então é isso. Aproveita cara. Vai por aí. O copo está sempre meio cheio. Pensa assim que dá certo. Não se vitimiza mano. Trabalha. Né. Se você quer alguma coisa. Faz teu corre. É. Busca o que você quer. De verdade. Né. Não espera cair nada do céu. Ninguém te deve nada. A não ser você mesmo. Então mano. Corre atrás. Trabalha. Que o que é teu. Vai vir. Do jeito que você. Do jeito que você nem espera. Porque quando você foca mesmo ali. Na parada. As coisas vem. Vem com gosto. Com glória. Com sabor. Tá ligado. É mais ou menos isso. Obrigado mano. Eu odeio tudo está bom. Eu vou기� primeiro. Eu não quero fariação.